Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Dando continuidade na nossa disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher. Hoje nós vamos estar estudando sobre a enfermagem na prevenção do câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama é o câncer mais prevalente na mulher, não só no Brasil, mas no âmbito mundial também. E ele leva, de certa forma, a gastos exorbitantes para o nosso sistema único de saúde. Ele leva também a um impacto muito grande na questão física, na questão psicológica da mulher também. E tirando o tipo de câncer de pele não melanoma, é o câncer mais prevalente na população feminina. Então nós vamos, na aula anterior, nós estudamos sobre a enfermagem na prevenção do câncer do colo. E hoje nós vamos estar abordando com vocês sobre a enfermagem na prevenção do câncer de mama. Bom, para estar relembrando um pouco, para estar abordando com vocês sobre o câncer de mama, nós precisamos voltar um pouco lá na parte da anatomia, da parte da fisiologia dessa glândula mamária e relembrar alguns pontos importantes que compreendem essa estruturação. Então, a glândula mamária tem três tipos de tecido, que é o tecido glandular mamário, o tecido adiposo e o tecido conjuntivo fibroso. Eu coloquei, inclusive, as letras na coloração para a gente acabar denominando, apresentando para vocês melhor. Então, o tecido glandular, esse é o tecido glandular, são os lóbulos que tem de cada mama. Cada mama, ela possui em torno de 15 a 20 lóbulos desse tecido glandular, dessas glândulas. Tecido adiposo, uma boa parte da mama é composta justamente por tecido adiposo. E o tecido conjuntivo fibroso, que circunda cada um desses lóbulos aqui. Então, são três tipos de tecido, tecido glandular mamário, tecido adiposo e tecido conjuntivo fibroso. Bom, olhando a estrutura interna que tem abaixo dessa mama, nós temos ali o músculo peitoral maior e peitoral menor, nós temos as costelas, os músculos intercostais, então são as estruturas que estão apresentando na imagem e que fica logo na parte interna, logo na parte de baixo dessa mama. Bom, uma das partes mais importantes que tem na anatomia da mama é justamente os lóbulos. Inclusive, uma boa parte dos cânceres, eles acontecem justamente nessa região. Então, como eu disse, cada mama tem em torno de 15 a 20 lóbulos desse tecido glandular mamário aí. Até na imagem aqui do lado direito, inferior aqui, mostra esses lóbulos também. Bom, o que mais? Os ductos mamários, onde acaba levando, quando o leite é produzido, levando o leite justamente para o mamilo, né? Aí a próxima região que nós vamos ver agora, inclusive. Próxima região que nós vamos ver é o mamilo. Depois tem a areola e a pele. Essas são as estruturas mais importantes que envolvem a glândula mamária. Bom, para falar sobre câncer de mama também, eu vou ter que voltar um pouquinho no sistema linfático, falar sobre a drenagem linfática das mamas. Porque próximo da região da mama, nós temos uma grande quantidade de gânglios linfáticos, nós temos uma grande quantidade de linfonodos, e nós sabemos muito bem que quando tem um caso de metástase em câncer de mama, uma boa parte dessas metástases acontece justamente para essa região onde tem os linfonodos. Só para delimitar um ponto de observação ali, o osso clavícula, na parte anterior, e para determinar quais são os nomes especificamente desses glândulos linfáticos. Ou seja, desses linfonodos também. Bom, próximo do osso externo tem os linfonodos chamados linfonodos para-externais, que são do lado do externo. Logo acima tem os linfonodos supraclaviculares, então está logo acima da clavícula. Os linfonodos infraclaviculares, está logo abaixo da clavícula. E os linfonodos axilares. Por que eu deixei os linfonodos axilares numa coloração avermelhada, vermelha aí? Porque geralmente, na maioria dos casos onde tem metástases de câncer de mama, nós encontramos justamente esses linfonodos, esses gânglios linfáticos, eles aumentados justamente nas axilas. Por isso que na abordagem da assistência de enfermagem e exame físico, nós devemos fazer a palpação dessa axila para verificar se tem alguns linfonodos fixos naquela região, alguns linfonodos aumentados na região axilar. Bom, a maioria dos tumores ocorre no quadrante lateral, ou seja, eu posso partir a mama, cada mama aqui em dois quadrantes, um quadrante medial e um quadrante o que? Lateral. Geralmente, a maioria dos tumores acontece nessa região do quadrante lateral. Então fica muito próximo desses linfonodos axilares e consequentemente acaba favorecendo a disseminação por via linfática, ou seja, acontece a metástase por via linfática e que na maioria das vezes é o que acaba acontecendo. Bom, no Brasil nós temos todos os anos as estimativas de câncer, a incidência de estimativa de câncer e nós temos estimado para esse ano de 2020 66.280 casos novos de câncer de mama para cada ano do triênio 2020-2022. Já há alguns anos o Instituto Nacional do Câncer, ele tem feito essas estimativas trienal a cada três anos, então 2020, 2021 e 2022 é o que nós temos mais ou menos de estimativas de incidência para câncer de mama. Risco estimado, geralmente 61,61 casos novos, quase 62 casos novos, a cada 100 mil mulheres. E nós podemos perceber aí que o câncer de mama, ele é o mais estimado, a incidência dele, que apareça nesse ano de 2020, 66.280 casos, o que corresponde próximo a 30%, 29,7%. E só para ter uma noção do impacto que é, da amplitude que é esse câncer de mama, a incidência do câncer de mama, o câncer do colo do útero que nós estávamos na aula anterior, ele tem estimado 16.590 casos e envolve em torno de porcentagem 7,4%. Olha a diferença que tem, né, de quantidade de casos, de incidência de casos do colo do útero para o câncer de mama. Bom, a diferença é muito grande. Só tenho que destacar mais uma vez que essas estimativas, elas não levam em consideração o câncer de pele não melanoma, que é o tipo mais prevalente que nós temos na nossa sociedade, tanto para o homem quanto para a mulher também. Então, dando ênfase da amplitude que o câncer de mama tem no âmbito nacional. Bom, vamos falar agora sobre os fatores de risco. O principal fator de risco é relacionado à idade. Então, mulheres acima de 50 anos, elas têm uma maior probabilidade de ocorrência de desenvolvimento do câncer de mama. E nós temos uma classificação, três classificações que envolvem fatores ambientais e comportamentais, fatores da história reprodutiva e hormonal e fatores genéticos e hereditários, que tem um pouco de discussão ainda na literatura sobre isso. Porque tem alguns autores que acabam não corroborando, acabam não concordando muito com alguns desses fatores. Embora outros, a gente tenha que destacar que por exames genéticos realizados, eles têm uma alta especificidade, vamos dizer assim. O que nós vamos fazer agora? Eu vou destrinchar cada um desses fatores e abordar para vocês. Os fatores ambientais e comportamentais, eles têm uma característica importante, que é justamente os fatores que a gente pode destacar como modificáveis. Olha o primeiro, por exemplo. O primeiro fator de risco de fator ambiental e comportamental. Mulheres que têm obesidade e sobrepeso após a menopausa têm maior chance de desenvolver o câncer de mama. Então, tem como eu interferir, pelo menos diminuir um pouco o peso e assim por diante. Bom, sedentarismo e inatividade física aí, então é outro fator de risco para desenvolvimento do câncer de mama. O consumo de bebida alcoólica. Aqui nem entra em detalhe a quantidade de bebida a ser ingerida. Se já faz o consumo, já entra como fator de risco. E a exposição frequente a radiações ionizantes. O que significa? A realização de raio-x. Tem muitas pessoas que fazem muito raio-x e nós sabemos que a exposição frequente a essas radiações, elas aumentam drasticamente. É a probabilidade de ocorrência do câncer, não só do câncer de mama, mas todos os cânceres. Eles têm esse fator de risco especificamente aí. Bom, com relação aos fatores da história reprodutiva e hormonal, nós temos a menarca precoce, abaixo de 12 anos, ou seja, quando essa menina acaba tendo a sua primeira menstruação abaixo de 12 anos. Então, se a mulher teve a sua menarca muito precoce, ela tem uma maior probabilidade. Se essa mulher, ela for nulípara, ou seja, ela ter nuliparidade, ou seja, nunca teve nenhum filho, nunca pariu. Então, ela acaba apresentando mais chances. Se essa mulher teve gestação, a primeira gestação após os 30 anos, a partir dos 30 anos aí, também é fator de risco. Se essa mulher, ela acabou entrando também na menopausa tardia, muito tardes, depois dos 55 anos, então já entra como um fator de risco importante. E também, um fator de risco relacionado à parte hormonal é justamente o uso de contraceptivos orais, principalmente os contraceptivos à base de estrogênio e à base de progesterona. Então, assim como acontece lá no câncer do colo do útero, o uso do contraceptivo oral, ele é visto pelo Instituto Nacional do Câncer e também por vários autores como fator de risco para desenvolver a carcinogênese. Ok? Bom, outro que tem que ser destacado, bem destacado inclusive, é a terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Isso por um período acima de 5 anos. Então, tem mulheres que acabam sofrendo muito com a menopausa, sofrendo muitos sinais e sintomas, sofrendo muitas manifestações clínicas, muitos fogachos, às vezes dá problema até circulatório e assim por diante. Essas mulheres, elas têm que fazer, às vezes têm a necessidade de fazer a terapia de reposição hormonal, até para reduzir um pouco esses sinais e sintomas que acabam sendo manifestados. No entanto, tem que destacar que essa terapia de reposição hormonal, ela não pode exceder há 5 anos. E o que que às vezes a gente acaba vendo? Infelizmente, tem mulheres que demoram muitos anos para ir no médico, sei lá, 10 anos, e continuam fazendo aquela mesma terapia de reposição hormonal que o médico passou há 10 anos atrás. Então, só para ter uma noção. Então, tem que ter a questão, tem que ter a observância com relação a esse item, porque pega, por exemplo, uma idosa que não consegue entender muito bem, às vezes não consegue compreender se não foi explicado de uma forma adequada para ela. Ela vai continuar fazendo essa reposição hormonal por anos e anos e anos e ter, de certa forma, uma alta probabilidade de ter o desenvolvimento do câncer de mama em virtude disso. Então, menarca precoce, nuliparidade, primigesta, menopausa tardia, uso de contraceptivos orais e a terapia de reposição hormonal pós-menopausa após 5 anos são fatores de risco relacionado à história reprodutiva e hormonal da mulher. Bom, com relação aos fatores de risco genéticos e hereditários, nós podemos destacar aqui a história familiar de câncer de ovário. Então, significa que quem tem história de câncer de ovários na família tem uma maior probabilidade também de ter câncer de mama. História de câncer de mama também, principalmente, história familiar de câncer de mama, principalmente na família antes dos 50 anos. Se já tem história familiar, já é um fator de risco importante. E se é antes dos 50 anos ainda, acaba sendo mais importante ainda. Bom, a história familiar de câncer de mama em homens é um fator de risco para a mulher porque está relacionado também com o fator genético e hereditário. Bom, o que eu tenho que abordar com relação ao câncer de mama nos homens? O câncer de mama nos homens, a cada ano que passa, ele aumenta um pouco, principalmente os índices não só de estimativas, mas os índices de morbidade, inclusive também os índices de mortalidade. Nós temos, desde 2017 até agora, 2019, ano passado, números crescentes que envolvem entre 180 até 203 casos de óbitos por ano no Brasil de homens por conta do câncer de mama. Então, se a gente for levar em consideração que poucas pessoas sabem que o homem também pode apresentar o câncer de mama, 203 homens ter morrido em virtude disso, nem humano, só para vocês terem noção, não é tão pouco assim, se a gente for levar em consideração. Embora, se a gente for fazer uma comparação com a mulher, a diferença é muito maior. Bom, alteração genética, esse é um ponto muito importante que tem sido discutido nos últimos anos, que tem alguns exames genéticos que são realizados e eles têm a capacidade de prever justamente as mutações em dois genes, que é o genes BRCA1 e o gene BRCA2. Se tem mutação, se existe uma mutação nesses genes, o que significa? Que essa mutação, ela ocorreu já de forma hereditária. Então, o próprio familiar já teve caso na família de mutação desse gene e, consequentemente, tem uma maior probabilidade de ocorrência. inclusive, tem muitas mulheres, principalmente a gente vê isso em mulheres famosas mesmo, apesar de ter que tomar conta, ter que tomar muito cuidado com relação a indicações, mas tem muitas famosas que identificam que tem a mutação nesses dois genes, BRCA1 e BRCA2, e elas fazem já a estipação, a retirada da mama, em virtude de ter uma alta probabilidade de ter um desenvolvimento de câncer num período de 10 anos, mais ou menos. Então, é uma alteração genética importante para fator de risco de câncer de mama. Bom, com relação às manifestações clínicas, em fases iniciais pode apresentar os seguintes sinais e sintomas. Nódulo palpável, geralmente a mulher percebe esse nódulo palpável. Esse nódulo tem uma característica de ser fixo e, na maioria das vezes, ele não apresenta dor, ele é indolor. Então, acaba sendo a manifestação clínica mais evidente que as mulheres acabam percebendo. Bom, a mama pode apresentar avermelhada, totalmente hiperimiada, totalmente vermelha, é uma das manifestações também. Essa mama, ela pode se apresentar também de forma retraída, então a gente pode ver que, em alguns pontos dela, até o tipo do tecido acaba se alterando, causando até um afundamento nessa região. Outro sinal e sintoma bem evidente é justamente o abaulamento. Na literatura, a gente assemelha muito isso com, parecido com estrias, parecido com o formato da casca de laranja, o aspecto de casca de laranja, mais ou menos. Bom, a alteração no mamilo e a auréola, geralmente essa alteração pode estar relacionada com o formato, pode estar relacionado com a cor. O mamilo, por exemplo, ele pode estar invertido. Só tomar cuidado que o mamilo invertido, tem muitas mulheres que desde a puberdade, acabam apresentando esses mamilos invertidos mesmo, que é fisiológico da própria mulher mesmo. Quando eu falo mamilo invertido, é assim, a mulher que tem o mamilo protuso, a mulher que tem o mamilo protuso, e ela percebeu que tem uma alteração mamilar ou na própria auréola, e esse mamilo, ele acabou se apontando para dentro, vamos dizer assim, se tornando invertido, é uma questão que tem que ser investigada. Então, essa alteração do mamilo e da auréola envolve a questão da pigmentação, alteração da cor, da pigmentação que tem de uma auréola para outra, a característica que tem de física de cada mamilo, e assim por diante. Bom, outro sinal e sintoma importante é justamente a saída de líquidos. Geralmente no câncer de mama, costuma-se ter a saída de líquidos, pode ser um líquido sanguinolento, pode ser um líquido cero sanguinolento, às vezes um líquido até claro, límpido, aí então costuma apresentar-se dessa forma a saída de líquidos na mama. Bom, outra observação importante é justamente com relação à simetria dessa mama. A gente percebe muita a simetria das mamas quando tem uma alteração evidente, quando a gente pede para a mulher acabar, a gente solicita que a mulher levante os braços, logo acima da cabeça, onde as mamas acabam se estendendo um pouco. Você consegue perceber que uma mama de um lado, do lado esquerdo, do lado direito, está totalmente diferente uma da outra. Quando eu falo diferente, eu quero dizer no aspecto de tamanho, no aspecto de volume, de conformação mesmo, estrutural dessa mama. Então, é muito característico. Às vezes, inclusive, você não consegue perceber nenhuma dessas outras alterações que foram ditas aqui, dentro das manifestações, só que quando essa mulher, ela faz, ela acaba erguendo, tendo a extensão dessa mama aí, a gente percebe alterações que podem estar relacionadas com essa fixação de um nódulo interno lá. Bom, outro sinal, outro sintoma importante, às vezes, a mama acaba aumentando um pouco o calibre das suas veias, às vezes, acaba aumentando o calibre. E não só isso, mas a presença de nódulos que tem tanto na parte do pescoço, quanto também nas axilas, podem trazer sinais evidentes que esse câncer já está instalado. E às vezes, até com um quadro de metástases, dependendo da situação do quadro aí. Ok? Então, esses são os principais sinais e sintomas, as principais manifestações clínicas que envolvem o câncer de mama. Professor, e com relação ao autoexame, na década de 90, até nos anos 2000, nós vimos muitas propagandas que tinham nas mídias, solicitando que as mulheres realizassem frequentemente o autoexame das mamas, para conseguir, de certa forma, identificar o câncer de mama. Hoje a gente não vê tanto isso, porque eles começaram a fazer evidência científica e começaram a observar que, por conta dessa divulgação em massa que tinha, a mulher, às vezes, ela achava que só deveria procurar o médico quando tivesse um sintoma, quando ela conseguisse palpar alguma coisa. e, geralmente, quando a mulher faz o autoexame e encontra uma alteração nessa mama, geralmente, essa mama, ela já tem, de certa forma, esse nódulo, ele já pode ter, de certa forma, um tamanho acima de 2 centímetros, só para ter uma noção. Então, não tem como a gente fazer essa percepção. É claro que a realização do autoexame da mama, ela é fundamental para as mulheres, porque a mulher começa, a partir daí, de certa forma, a conhecer o seu corpo, conhecer a consistência, a característica que tem dessa mama, o tamanho dessa mama. Então, essa palpação, ela é fundamental. No entanto, ela não entra, esse autoexame, ele não entra como critério de diagnóstico, de rastreamento, como nós vamos falar justamente agora. Bom, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é feito por profissional da saúde, o diagnóstico, quando eu falo diagnóstico clínico, quando é percebido uma alteração nessa mama, sei lá, pode ser percebido um nódulo, pode ser percebido qualquer manifestação clínica daquela que foi mencionada. Esse exame clínico das mamas, ele é diferente do autoexame das mamas, porque o autoexame das mamas é realizado pela própria mulher, o próprio nome fala. E já o exame clínico das mamas, ele é realizado por profissional de saúde, geralmente muito, geralmente mais o enfermeiro e principalmente o médico, ele realiza muito isso. Até gostaria de enfatizar para vocês que por protocolo nós fazemos o exame clínico das mamas justamente na hora da coleta do preventivo, do Papa Nicolau, do corpo citopatológico. só que é o seguinte, nós devemos informar, deixar muito bem informada a mulher que faz parte do protocolo que tem da atenção básica, nós realizarmos também o exame clínico das mamas. É porque, pensa comigo, eu pensou, a mulher foi na unidade básica de saúde para realizar o preventivo, o exame ginecológico, daqui a pouco você está fazendo a palpação da mama dela, então é importante trazer todas essas informações que além da prevenção do câncer do colo do útero por meio do exame preventivo, por protocolo é importante a gente verificar, orientar quanto a percepção que ela tem das suas mamas e realizar o exame clínico das mamas, o profissional realizar esse exame clínico das mamas. Bom, o diagnóstico padrão ouro para o exame das mamas é justamente a mamografia, então vou falar um pouco no próximo slide inclusive sobre a importância de saber diferenciar o que é investigação e o que é rastreamento, então daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a mamografia. A mamografia é feita como se fosse um raio-x utilizado por um aparelho chamado mamógrafo, ele tem a capacidade de visualizar, de demonstrar todas as estruturas que tem por meio do raio-x. Bom, também pode ser usado como diagnóstico complementar a ultrassonografia, pode ser realizado também a ressonância magnética, no entanto, tem enfatizado que o padrão ouro para o sistema único de saúde é justamente a mamografia, não só no sistema único de saúde, é a que é mais realizada mesmo, e quando é percebido por meio da mamografia que tem alguma alteração, tem que fazer a realização da biópsia, que é a retirada de um pequeno fragmento e mandar para o laboratório para fazer análise anatomo histológica também, tipo de tecido, então a confirmação é só por meio da biópsia. Falei para vocês a diferença de rastreamento e investigação. O que é rastreamento? As mulheres elas devem fazer o rastreamento da mamografia de idade de 50 a 69 anos a cada 2 anos, a bienal. E o que significa isso? Que as mulheres no rastreamento da mamografia é realizado justamente em mulheres que tem ausência de manifestações clínicas e suspeitas, ou seja, se essa mulher ela nunca teve nenhum sinal sugestivo, nenhuma suspeita, essa mulher ela só vai fazer essa mamografia a partir dos 50 anos até os 69 anos. Então de 50 a 69 anos. A investigação ela é diferente do rastreamento por quê? Hoje nós sabemos muito bem que ah professor, então quer dizer que a mulher só vai fazer a mamografia aqui no sistema único de saúde só a partir do momento que ela tiver 50 anos, isso vai depender se ela vai manifestar, ter algumas manifestações clínicas e suspeitas. Como por exemplo aqui, essa investigação vai ser diferente do rastreamento por quê? Vai usar mamografia diagnóstica em lesão suspeitas. Então se essa mulher ela tiver suspeita antes dos 50 anos ou qualquer idade que seja, a critério do médico, o médico pode solicitar essa mamografia diagnóstica. Então, só para entender, mamografia diagnóstica é aquela que acontece antes dos 50 anos em qualquer idade quando a mulher apresenta suspeitas, lesões suspeitas. E já a mamografia de rastreamento é aquela, a mulher nunca teve nenhum sintoma, nunca teve uma suspeição, nunca teve nada, ela vai realizar a mamografia só a partir dos 50 anos. Então, 50 anos a 69 anos que ela vai realizar essa mamografia. Só lembrando que a mamografia ela é um raio-x também e lembra que um dos fatores justamente comportamentais não é justamente a realização de radiação ionizante, exposição de radiação ionizante. se essa mulher por exemplo ela nunca teve nenhum tipo de manifestações clínicas antes dos 50 anos se ela for fazer esse raio-x ela vai acabar entrando como um dos fatores de risco para desenvolvimento desse câncer de mama também. Bom, no ano de 2015 foi iniciado uma sistematização de evidências na literatura científica para nortear de certa forma mais diretrizes para detecção precoce de câncer de mama no Brasil. E 2017 foi finalizada essa sistematização e nós temos eu estou falando de mamografia para vocês nós temos uma questão norteadora que ocorreu lá em 2015 para ser respondida em 2017 que é justamente a pergunta qual a eficácia do rastreamento na redução da mortalidade global e por câncer de mama comparada à ausência de rastreamento? Daí o que que eles observaram? Que abaixo de 50 anos o Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento da mamografia e mulheres com menos de 50 anos daí beleza o que chegou ao resultado dessa evidência científica? É que a recomendação contraria forte ou seja os possíveis danos claramente superam os possíveis benefícios então não é indicada a realização do rastreamento da mamografia antes dos 50 anos sem essa mulher ter nenhum sinal e sintoma porque ela pode aumentar aquele fator de risco que eu falei para vocês bom de 50 a 59 anos a recomendação favorável então os benefícios são maiores do que os danos 60 a 69 anos também favorável então foi justamente a partir daí que chegou né o próprio a própria Organização Mundial da Saúde chegou a de certa forma estar fazendo a indicação dessa idade para a realização do da mamografia ok? Bom logo embaixo com relação a periodicidade ali periodicidade do exame é bienal então a cada dois anos só para ficar claro Bom já falei né então mais uma vez o rastreamento da mamografia do câncer de mama é justamente de 50 a 69 anos e a periodicidade é bienal a cada dois anos Bom com relação ao tratamento o tratamento ele depende do estadiamento e do tipo do tumor e eu posso até destacar as condições também dessa mulher condições de saúde dessa mulher o tratamento ele pode ser tanto local quanto sistêmico se o tratamento for local pode ser realizado vai ser realizada aliás a cirurgia e vai ser realizado também a radioterapia tá se o tratamento for sistêmico vai usar a quimioterapia e vai usar a hormonioterapia e além disso a terapia biológica também pode ser usada ok então tratamento local cirurgia radioterapia tratamento sistêmico quimioterapia hormonioterapia e a terapia biológica bom nós vamos falar sobre um pouco mais sobre cada um deles vou apresentar para vocês aqui a linha de cuidado as linhas de cuidado do câncer de mama são estratégias para organizar o fluxo dos usuários no sistema de saúde de acordo com as necessidades então nós temos ali a atenção básica que é dentro da saúde da família é o pochim de saúde mesmo como poderia colocar ali baixa complexidade ele vai ter consulta com o generalista com o médico generalista investigação de lesões que são palpáveis e rastreamento em mulheres assintomáticas de 50 a 69 anos então isso é por protocolo igual nós estamos falando ali então isso vai acontecer tudo dentro da atenção básica já a média complexidade já a média complexidade o que nós vamos ter na média complexidade nós vamos ter a consulta especializada com o mastologista e de certa forma vai ter o diagnóstico então percebeu qualquer alteração lá na atenção básica lá na média complexidade vai ter a consulta especializada com o mastologista e ele vai traçar linhas de diagnóstico já na alta complexidade então já foi diagnosticado o câncer tem o tratamento tratamento oncológico a reabilitação e o caso não tem como mais fazer um tratamento de curativo vamos dizer assim já tem tido metástase né uma situação mais complicada um pouco aí também tem a realização dos cuidados paliativos eu queria destacar que aqui no tratamento oncológico na reabilitação ou seja lá na alta complexidade nós temos duas unidades na verdade uma unidade e um centro que é a Unacom e a Cacom a Unacom é a unidade de alta complexidade em oncologia e a Cacom é o centro de alta complexidade em oncologia então as duas acabam tendo de certa forma a mesma função de tratar pacientes oncológicos no entanto tem uma diferenciação importante aqui vamos lá a Unacom a Unacom ela oferece tratamento para o câncer de mama em cirurgia oncológica e oncologia clínica referenciando obrigatoriamente a radioterapia então o que que significa que as capitais que tem Unacom as cidades que possa ter Unacom elas vão ter todos de certa forma todo vai fazer abordagem da cirurgia abordagem clínica toda só que a radioterapia ela vai ter que ser referenciada ou seja quem vai realizar a radioterapia é o centro de assistência de alta complexidade que é o Cacom então Cacom oferece tratamento para manter tratamento para o câncer de mama em cirurgia oncológica também oncologia clínica e ali faz o que a quimioterapia a hormonoterapia e a radioterapia então eu posso dizer o Cacom centro de assistência o centro ele acaba sendo o completo onde ele vai oferecer todas as medidas terapêuticas para esse paciente para essa paciente oncológica ok bom eu peguei um dado aqui de outubro de 2019 mais ou menos nós temos em torno de 309 Unacom e Cacom no Brasil então são muitas no Mato Grosso em torno de 5 mais ou menos no Goiás também 5 então só para trazer esses dados que é importante para a gente apresentar para vocês geralmente eles estão presentes nas capitais bom agora eu vou entrar dentro do assunto com vocês de estadiamento ou estadio é o estágio da doença o primeiro estágio estadio ou estágio do câncer de mama é o estágio 1 e 2 que geralmente o que faz quando esse paciente está essa paciente está nesse estado de 1 e 2 faz a cirurgia conservadora chamada cirurgia conservadora ou seja retira-se apenas o tumor às vezes dependendo da condição dessa mulher dependendo da estrutura dependendo do tamanho do tumor de característica pode ser realizada a mastectomia ou seja a retirada dessa mama ou parcial ou mesmo total vai depender muito da situação o tratamento complementar com a radioterapia pode ser indicado em algumas situações a maioria das vezes quando faz a cirurgia já costuma fazer a radioterapia também a reconstrução mamária deve ser sempre considerada nos casos de retirada da mama para minimizar os danos físicos e emocionais no tratamento então quando essa mulher ela faz essa mastectomia é sempre importante ter essa reconstrução mamária porque nós sabemos muito bem que a mama ela tem uma representatividade muito grande para a mulher principalmente relacionada a sua parte física a sua parte psicológica porque é uma região do corpo onde demonstra toda a feminilidade da mulher então acaba trazendo impactos muito grandes para as mulheres bom para alguns pacientes que acabam o tumor medindo entre 2,1 centímetro a 5 centímetros mais ou menos pode ser considerado iniciar o tratamento com terapias sistêmicas que é a quimioterapia então vamos dizer assim que apesar de nós estamos no estadio 1 e estadio 2 a realização da quimioterapia ela pode ser feita também nesse estadio ok bom dando sequência estadio 3 tumores geralmente acima de 5 centímetros são localizados enquadram-se nesse estadio nesse estádio tanto faz então tumores acima de 5 centímetros o tratamento ele é um tratamento sistêmico geralmente quimioterapia é a primeira opção é a opção inicial por que a quimioterapia porque vocês pensam comigo um tumor que ele já está com 5 centímetros é um tumor já grande se a gente for levar em consideração e por conta desse tumor ele ser um tumor grande o que tem que ser feito primeiro a quimioterapia para que esse tumor reduza o seu tamanho então para após a redução do 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 tumor por meio da quimioterapia dos quimioterapias que são administrados para ele conseguir fazer depois o tratamento local então primeiro faz o que? A quimioterapia no estadio 3 para depois fazer tanto a cirurgia quanto também a radioterapia então no estadio 3 os tumores acima de 5 centímetros localizados eles vão fazer quimioterapia faz a quimioterapia como opção inicial para reduzir o tamanho do tumor e consequente fazer depois o tratamento local estadiamento 4 nessa fase é a fase que já tem metástase então é a fase mais complicada e leva-se em consideração qual que é o objetivo manter o equilíbrio do controle da doença e o possível aumento da sobrevida então nessa fase é mais complicada um pouco igual eu falei para vocês porque já tem metástase então fica tentando o máximo possível controlar um pouco o crescimento do desenvolvimento da doença e de certa forma aumentar a sobrevida da paciente também leva-se em consideração a observação dos potenciais efeitos colaterais no tratamento então tem alguns tratamentos por exemplo a quimioterapia ele leva muitos efeitos colaterais então leva-se em consideração isso a atenção à qualidade de vida da paciente com câncer de mama deve ser preocupação dos profissionais de saúde ao longo de todo o processo terapêutico bom coloquei aqui alguns aspectos relacionados ao cuidado paliativo os princípios gerais desse cuidado paliativo o primeiro fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes inclusive vocês vão estar estudando bem isso na disciplina quando for abordada de enfermagem em oncologia reafirmar vida e morte como processos naturais isso faz parte de todo processo natural integrar os aspectos psicológicos sociais e espirituais importante nesse âmbito de cuidado paliativo ter uma integração com o lado psicológico com o lado social e até espiritual mesmo não apressar ou adiar a morte então o percurso ele vai obedecer justamente esse processo natural mesmo de cada situação oferecer um sistema de apoio à família para lidar com a doença não focar não dar ênfase apenas na mulher que está doente na mulher que está nesse estadio 4 mas também ter um sistema de apoio à família para conseguir lidar com essa situação oferecer um sistema de suporte ao paciente estar ativo apesar de de certa forma ele não ter um prognóstico muito bom nós temos que propor várias medidas de suporte a esse paciente para que ele possa ter uma qualidade de vida nesse momento mais ativa e usar uma abordagem interdisciplinar para as necessidades clínicas então não é ficar só com o médico e ficar com toda a equipe multiprofissional usando as necessidades clínicas que cada paciente acaba tendo pessoal essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para estar fazendo essa abordagem inicial com vocês e dando ênfase aí a importância que é o enfermeiro conhecer muito bem sobre o câncer de mama para a gente conseguir auxiliar no diagnóstico tá ok super abraço a todos se inscreva no canal clica em curtir se vocês gostaram do vídeo vamos lá vamos continuar a nossa abordagem abraço e viu viu tchau 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 A CIDADE NO BRASIL